Faça isso e se liberte do julgamento de pessoas intrometidas. Fala Mestre, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma hashtag Aula do Brigato e na aula de hoje eu quero falar de algo que você precisa fazer, que você precisa internalizar para que você se livre do julgamento de pessoas intrometidas, certo? Mas antes, deixe o seu Fala Mestre nos comentários e claro, se inscreva no canal e curta esse vídeo para o YouTube sempre notificar você quando tiver conteúdo novo e é claro, o canal crescer e a gente continuar fazendo esse trabalho aqui, beleza? Bom, vamos lá, né? Há muitos anos atrás eu estava numa aula de faculdade e eu conheci um dos professores, cara, mais geniais do que eu já vi, né? Que eu já vi, assim, presencialmente. O cara era fantástico, era um senhorzinho, se vestia da forma mais simples que você imagina, tipo, você bate o olho e você não daria nada para o cara. Só que aí até numa conversa com uma coordenadora lá da faculdade, ela mostrou, falou, olha o nome que está escrito aqui. O cara era diretor de uma puta parada foda da faculdade e ele dava aula ainda porque ele amava dar aula, né? E o cara, gente boaça, inteligente demais. Eu lembro uma vez que ele foi falar aos presidentes do Brasil, ele falou numa tacada como se ele estivesse lendo uma lista, assim, e foi escrevendo uma lousa e tal, né? E ele se intitulava o professor GLS, giz, lousa e saliva. Ele chegava com um gizinho, com uma pastinha lá e começava a dar aula por duas horas de cabeça, de forma natural, espontânea e tal. O cara era muito inteligente. Bom, todo mundo, muitos de nós ali admirávamos ele, inclusive, né? Bom, o que aconteceu? Numa aula X, ele estava lá explicando alguma coisa que eu não me lembro exatamente. E aí, em determinado momento, uma amiga minha, da época, contestou ele. Falou, não, não é isso. E falou lá o que ela achava que era. Bom, ele pegou, com toda a humildade do mundo, falou, não, vamos lá, deixa eu te explicar melhor. E explicou novamente pra ela, certo? Bom, a partir dessa explicação, o que ela fez? Contestou ele de novo. Provavelmente, nem escutou, nem tentou entender o que ele tinha dito. E aí, contestou ele de novo. Ele, novamente, explicou pra ela o conceito. Eis que ela contestou ele. E aí, ele não aguentou. Falou, ó, minha filha, pelo amor de Deus, eu sou... Aí o cara começou a falar o currículo dele. É graduação na USP, pós-graduação em Harvard, blá, 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 até pós-doutorado em Harvard. Puto, o cara era assim, um... Aquele currículo que você fala, opa, peraí, deixa eu tomar um pouco mais de cuidado antes de contestar o cara, pra dizer o mínimo. Não é? Falei, então eu acho que eu sei do que eu tô falando. E ele concluiu isso. E aí, nesse momento, ela se calou. Bom, o que que essa situação nos ensina e que hoje tá sendo simplesmente rasgado? Bom, o cara era bom. O cara sabia o que tava fazendo. O cara, quantos anos ele não se debruçou sobre aquele tema? Estudou, incorporou, interpretou, questionou, refletiu e blá, blá, blá. Quanto tempo ele fez isso? Bom, não dá nem pra saber, mas com certeza mais do que a gente tinha de idade de vida, certo? E eis que ela, na sua ignorância, se torna uma pessoa arrogante no sentido de que ela não contestou ele apenas. Ela verdadeiramente acreditava no que ela tava falando, a ponto de não abrir exceções, certo? Para que algum, para que um conhecimento maior entrasse. E o que acontece com muitas pessoas ignorantes, intrometidas e tudo mais, é que elas se apaixonam pelas próprias ideias e se fecham naquele círculo, certo? E aí, com isso, elas, obviamente, muitas vezes por esbravejar, por uma série de questões, até que, enfim, exploro mais no portal, elas acabam tendo um certo... acabam tendo um certo poder de parecer que sabem de alguma coisa. Mas, na verdade, elas não sabem nada. Bom, faça isso e se liberte do julgamento de pessoas intrometidas. O quê? Isso. Se você é bom em algo, seja. E pare de se rebaixar por medo de ofender. Eu li uma... Há um tempo atrás, eu li uma frase que eu achei sensacional, que é o seguinte. A internet gerou a demanda de termos que discutir tudo com quem não sabe nada. Bom, primeira coisa. Pra você se livrar, você precisa ter o seguinte discernimento. Peraí. Qual é a minha qualidade de pensamento sobre isso que está sendo colocado? Bom, eu já li, eu já estudei, eu já refleti, eu já me questionei, eu já... Ou seja, eu verdadeiramente pensei sobre isso. Inclusive, até explico essa ideia numa aula. Na aula... É uma aula que eu exploro o pensamento do Jordan Peterson, inclusive, sobre a crítica do Manifesto Comunista e tudo mais, né? Que é sobre a arte do pensar. E lá eu explico a ideia do pensar. Tem uma outra aula também, que é como estudar. Assista lá dentro do portal. E eu exploro isso. E o pensamento crítico é quando justamente você, dentro de você, você reflete sobre aquilo. Você questiona aquilo que aparece pra você. Você não simplesmente aparece um pensamento e você julga que é verdade e você explora. Você joga pro mundo. Não. Você reflete sobre aquilo. Né? O que acontece hoje não é isso. O que acontece é... As pessoas pensam e blá! Vira verdade. Acabou. Elas... Ah, entendi. Se fez sentido na cabecinha minúscula delas, elas jogam pro mundo. Certo? E aí, com isso, o que acontece? O que acontece é que a gente vê um show de ignorância. Mas o que é pior, um show de ignorância de pessoas arrogantes. Não é? E aí, quando não, o que acontece é... Uma pessoa olha pra tua vida com essa linha de pensamento. Ela simplesmente começa a te criticar e te rebaixar sem que ela não saiba. Ó, ela não sabe quem você é. O quanto você sabe daquilo. O que você quer. O quanto você entende. O que você já fez. O que você deixou de fazer. Ela não sabe nada. Ela bate o olho num problema da tua vida e começa a te julgar. E começa a dizer o que você tem que fazer. O que você tem que deixar de fazer. Certo? Ela sequer faz alguma pergunta pra você. Não é? E aí, você... Por essa ideia, não existe melhor nem pior. Apenas diferente. Todas as opiniões têm que ser consideradas. Não! Não tem. Se você tiver um problema médico na tua vida. O que você vai fazer? Você vai perguntar pro Zezinho da esquina o que ele acha? Ou você vai num médico especializado, que estudou, competente e tal, tal, tal. Bom, se nesse aspecto você leva isso em consideração. Porque em todo o resto, você se informa e você deixa entrar na tua vida as opiniões mais inferiores possíveis. Não! Não é toda a opinião que tem o mesmo peso. Você precisa considerar o nível de raciocínio, de preparo, de dedicação que houve da pessoa em relação àquele tema. Tanto até que em uma das aulas do portal eu falo, é a seguinte questão. Então, mais importante do que o conselho em si, muitas vezes, é quem está te dando o conselho. Tá? Por quê? Porque muitas vezes o conselho vai virar embalado com uma espécie de... E principalmente hoje, né? Porque, veja, ó, é muito louco porque essa ideia do que eu tô falando aqui agora, ela muitas vezes pode até ser aplicada por você, porque você quer dar opinião sobre tudo. Você não sabe o limite da sua ignorância e por isso você fala de coisas absolutamente complexas como se você verdadeiramente soubesse do que você tá falando. achando que opiniões todas têm o mesmo peso. Inclusive, agora eu estou relendo um livro magnífico, um dos livros mais complicados e complexos e aprofundados e fascinantes que eu já li, que é A Arquitetura da Crença do Jordan Peterson. E agora mesmo eu estou lendo uma parte onde ele fala a ideia estranha. E justamente o poder que, enfim, até provavelmente vai se tornar uma aula do portal. Por mais que eu já tenha explicado essa arte do pensamento lá dentro, eu quero explicar o ponto... Assim, a devastação que essa má compreensão de opinião pode ter na nossa crença e na nossa vida. E é sério. Pessoas que pegam e simplesmente falam, olha, quer saber, cara? Eu vou fazer isso agora. E vai lá e faz. Ela não se questiona. Ou pessoas que olham pra uma religião, ou que olham pra uma linha de pensamento que foi por anos e anos e anos e anos lapidada e simplesmente falam, é, não, não acredito. Mas nem pensou sobre aquilo, né? Bom, então, primeiro, essa opinião ou essa compreensão da arte de pensar, certo? E, na nossa vida, é a mesma coisa. Peraí, como assim você, que é a pessoa que vai, que refletiu, que sabe mais do que qualquer um? Por exemplo, agora eu posso te dar qualquer conselho, mas você é a pessoa mais capacitada para dizer o que você deve fazer na tua vida porque você sabe o que ninguém sabe, né? Aí, só que qual é o ponto? O ponto é, como a gente hoje simplesmente jogou pro nada o peso de qualquer opinião, ou seja, qualquer opinião vale. Se você tiver 10 anos e falar, e o cara tiver 70 e falar, tem... Não, tá aqui, ó. Tá no mesmo patamar, né? Bom, se toda opinião vale tudo, toda opinião vale nada, né? E aí o que acontece é, não, se você não aceita a minha opinião, você tá sendo arrogante, tá, 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 não. Peraí, como assim? Você tá sendo arrogante por opinar sobre o que você não sabe, certo? Logo, qual que é o ponto? Se você refletiu sobre o que você quer fazer, se você entendeu, se você discerniu, e tem a sensibilidade pra entender isso, ou seja, cuidado para não se tornar o que nós estamos atacando aqui agora, certo? Ou seja, você foi lá na tua vida, refletiu, pensou, blá, 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 blá. Bom, acabou. Você não pode deixar entrar qualquer tipo de opinião infundada na tua vida, porque isso vai te desestimular, isso vai te desmotivar, e ó, não são essas pessoas que vão assumir as consequências disso. Por isso que todo mundo critica a vida de todo mundo, sabe por quê? Porque, primeiro, não exige nenhum discernimento, e não exige nenhum peso, tá? Por quê? Porque quando eu critico a tua vida, primeiro, eu não refleti sobre nada, só critiquei, o que é gostoso, porque se eu critico, eu sou superior. Bom, perfeito. Após a minha crítica, não sou eu que tenho que agir, é você. Então, é muito gostoso criticar, porque não me exige nada. É você que vai ter que fazer. E, se der merda, as consequências são suas. E se você vier me cobrar, por causa das consequências que você teve, o que eu vou falar é, mas você não fez exatamente como eu falei pra você fazer, né? Por isso que a crítica, ela é tão fácil de ser falada. E por isso que a gente tá rebaixando tanto essa questão de opinião, né? Porque é justamente neste rebaixamento que a ignorância impera. E se a ignorância é a maioria, a maioria vai rebaixar o poder de uma opinião. Logo, se você olhar pra algo, não permita que alguém rebaixe a sua opinião competente pra que você não ofenda a incompetência dessa pessoa. Então, se você refletiu, se coloque e deixe claro que você sabe do que você tá falando. Agora, é claro. Não tô falando aqui pra você acabar com a possibilidade de discussão, não. Porque isso é extremamente necessário. O que eu estou falando aqui, eu espero que você tenha qualidade de pensamento pra entender, o que eu tô falando é o seguinte. Não permita que qualquer tipo de opinião afete o que você sabe, o que você vai fazer, ou o que você vai deixar de fazer. Porque a maioria das opiniões que virão, virão embaladas justamente nesse novo pensamento de que não existe nem pior, nem melhor, apenas diferente. Não, existe melhor e existe pior, sim. E você age com base nisso. E quem fala isso, age com base nisso. O que mostra ainda mais a própria ignorância. Porque veja, ninguém em sã consciência vai escolher alguém incompetente pra resolver uma coisa complicada da própria vida, não é? Bom, então, opinião tem peso, sim. E a partir do momento que você entender isso, você vai olhar para determinados filmes de ignorância e simplesmente vai rir. Por quê? Porque é a pessoa que tá passando vergonha e é a pessoa que tem que lidar com o problema. E não você. E aí? Deixe-me saber nos comentários. Você vai fazer isso? Você vai compreender o quão bom você é? Que é o primeiro passo, hein? Não é ficar arrogante, porque senão você vai virar quem eu acabei de falar. Você vai entendendo o que você é bom, no que você estuda, no que você se dedica e vai se colocar sem medo de ofender as pessoas? Deixe-me saber nos comentários. Se inscreva e curta o vídeo. E é claro, como eu sempre digo, mais conhecimento, mais amadurecimento. Grande abraço e até a próxima hashtag. Aula do Obrigado.